O secretário municipal de desenvolvimento econômico e urbano de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni, foi recebido pela diretoria de fundos e incentivos fiscais, coordenadores e técnicos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste Sudene, em Recife, Pernambuco. Na pauta do encontro, os benefícios do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE, e dos incentivos fiscais como imposto de renda, PIS, COFINS, como instrumentos para contribuir com a retomada do desenvolvimento aqui em Linhares. Luiz Fernando destacou que os investimentos e os incentivos fiscais concedidos pela Sudene são de grande importância para conectar estratégias e criar oportunidades para definir posicionamentos que atraiam investimentos para Linhares, além de uma excelente oportunidade para discutir soluções facilitadoras para o desenvolvimento econômico integrado e sustentável do nosso município.